Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como gerir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51985-946773. E hoje vamos falar aqui sobre direito do trabalho, como sempre também recebemos muitas perguntas sobre esse tema e quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema, uma pessoa que sabe bastante sobre direito do trabalho, doutor Armigliato de Jesus, seja muito bem-vindo. Olá, João Batista, tudo bem? Me permita fazer uma saudação pessoal, pessoal, nossos telespectadores que nos acompanham aí pela telinha da TVE, também aqueles que curtem a página da TVE no YouTube, 76 mil inscritos, muitas vezes a pessoa perde uma resposta aqui, vai até lá, compartilha com algum conhecido e leva essa informação. Uma saudação especial também à nossa equipe técnica e à nossa querida produtora Maria Lúcia. Então vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte, tive um processo contra uma empresa na qual trabalhei e já foi encerrado o processo. Na primeira audiência, o juiz fixou a causa em 10 mil reais. A empresa recorreu e o advogado disse que perdemos. Então recebi só o INSS. Ainda tem alguma coisa que eu possa fazer, doutor Marcelo? Vamos lá, é uma pergunta bem importante porque muitos telespectadores, acredito, tenham processos também e tenham algumas dúvidas em relação à tramitação dos processos. O processo trabalhista, ele inicia naquela primeira entrevista lá no escritório com o advogado, onde a pessoa vai lá e reclama, reivindica alguns direitos. Então o advogado entra com a petição inicial, existem as audiências e ao final dessa primeira etapa nós temos a sentença. E nessa sentença o juiz é obrigado a arbitrar um valor de condenação. No caso do nosso telespectador, a condenação dele foi arbitrada em 10 mil reais. Para que esse arbitramento? Para que a parte que desejar recorrer possa recolher as custas de 2% sobre esse valor. Mas eu lembro que esse valor é uma mera estimativa, João Batista. Não dá nem para ficar animado, nem para ficar triste, porque esses 10 mil reais, eles não são calculados por um contador. Eles são, é uma mera estimativa, ele pode na prática se tornar 5 mil reais ou pode na prática depois se tornar 20 mil reais. A partir desses 10 mil reais, pelo que ele está nos falando, houve um recurso, a empresa recorreu e o recurso da empresa foi provido pelo nosso Tribunal Regional do Trabalho, de modo que aqueles 10 mil reais fixados na sentença transformaram-se em zero. Ele perdeu absolutamente tudo e o processo se encerrou. Aí ele questiona se há alguma coisa a ser feita depois do processo já estar encerrado. O artigo 836 da CLT diz o seguinte, é vedado aos tribunais, reanalisar em uma matéria que já foi analisada. Porém, esse artigo possui uma exceção, que é uma ação que nós chamamos de ação recisória, que nós nos valemos lá do artigo 966 do Código de Processo Civil para ajuizarmos essa ação recisória. Essa ação recisória, no entanto, ela é uma medida extrema e ela é uma medida extremamente específica, ela só serve para algumas hipóteses de, entre aspas, revisão. Lá no artigo 966 nós vamos encontrar quais as hipóteses. Por exemplo, se esse reclamante descobrir que o juiz se corrompeu, recebeu algum valor da empresa para julgar daquela forma. Ou que o juiz era um juiz que tinha uma amizade íntima com alguém daquela empresa e isso ele descobriu depois do julgamento e depois do final do processo. Ou se ele tomou o conhecimento de uma prova, somente agora tomou o conhecimento de uma prova, que seria capaz de alterar todo aquele processo. Então poderia entrar com uma ação recisória. Importante, essa ação recisória possui um prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado. A contar do final do seu processo trabalhista, ainda há essa possibilidade em dois anos de verificação de uma possível ação recisória. Então busque um advogado especialista na área do direito de trabalho para que ele faça uma análise pormenorizada e possa verificar a viabilidade ou não do ajuizamento de uma ação recisória. Uma prova, surgindo uma prova depois, acho que é o mais fácil. Uma prova cabal que surgiu depois é mais fácil. Exato. Tem outras possibilidades como violação literal à lei. Então o artigo 966 ele elenca uma série de possibilidades. Não é uma ação muito fácil, realmente é uma ação restrita, mas havendo essa prova é uma possibilidade. Para quem não tinha nada, para quem o processo já estava encerrado, de repente surge aí uma possibilidade. Bom, a próxima pergunta é do telespectador Carlos. Estou cumprindo aviso prévio e adoeci. Agora estou encostado recebendo auxílio doença. Assim que eu for liberado pelo médico, volto a cumprir o que falta de aviso? Carlos, exatamente. É assim que funciona nos termos da súmula 371 do Tribunal Superior do Trabalho. Então assim ó, imediatamente quando o trabalhador entra em benefício previdenciário, em auxílio doença, em benefício por incapacidade temporária, o contrato de trabalho é automaticamente suspenso. Estando ele em aviso prévio ou não. Por quê? Porque o aviso prévio ele é contrato de trabalho, não se diferencia do contrato de trabalho. Então, eu estava ali cinco dias cumprindo o aviso prévio. Tive que me afastar, ainda que eu fique dois anos afastado, depois eu retorno para a empresa e cumpro o restante do prazo do aviso prévio e após esse prazo do aviso prévio eu poderei ser despedido, terei o pagamento das minhas parcelas rescisórias. Eu só faço algumas ressalvas. Primeiro, se esse afastamento ocorreu em virtude de um acidente de trabalho, de uma doença do trabalho, uma doença profissional, uma doença relacionada ao trabalho, aí, nesse caso, o trabalhador adquire o que nós chamamos de garantia de emprego ou estabilidade de 12 meses após a alta previdenciária. Nesse caso, aí ele não poderia mais ser despedido. Nesse caso, se houver o afastamento em virtude de um acidente de trabalho, ele retorna, ele tem alta previdenciária, ele retorna, vai trabalhar mais os 12 meses e se ao final desses 12 meses a empresa quiser novamente despedi-lo, terá que dar um novo aviso prévio a esse trabalhador. Também, João, existem algumas normas coletivas, como aqui em Porto Alegre, o caso daqueles trabalhadores que são contratados diretamente por condomínios, que preveem uma garantia de emprego, mesmo para afastamentos não decorrentes de acidente de trabalho. Está lá na cláusula 29 da Convenção Coletiva do SINDEF, que diz que, mesmo nos casos de auxílio-doença, que não tenha qualquer vinculação ao trabalho, aquele exilador, aquele porteiro, ele terá direito, após o seu retorno, a 60 dias de garantia de emprego. Então, nesse caso, também, não poderá ser despedido. Terá que cumprir a garantia de emprego de 60 dias e, após, ao final, se o condomínio ainda desejar despedi-lo, deverá dar um novo aviso prévio. Muito bem. Essa questão de se for um acidente de trabalho é uma garantia bem importante, que é importante que quem está nos assistindo saiba disso, porque pode ter uma estabilidade de 12 meses e é bastante tempo. Importante. Tempo bastante razoável, digamos assim. Importante e, eu diria, mais merecida e justa. Bom, agora temos a pergunta do Benjamin. Benjamin, sofri um acidente de trabalho durante a realização de uma inspeção de uma obra terceirizada. Quais são os meus direitos? As duas empresas podem ser responsabilizadas, doutor Marcelo? Importante a pergunta do Benjamin. Todo trabalhador que sofre um acidente de trabalho, ele poderá buscar uma indenização por danos materiais, por danos morais, por danos estéticos. Se ele teve uma redução na sua capacidade laborativa, ele poderá pedir, inclusive, um pensionamento em razão desse fato. Bom, a partir desses direitos, se ele também teve um afastamento previdenciário, se ele também teve que obter, junto ao INSS, um auxílio-doença, ele, novamente aqui eu digo, ele vai ter direito à garantia de emprego de 12 meses após a sua alta previdenciária. Então, esses seriam os direitos daquele trabalhador que sofreu um acidente de trabalho. Em relação à responsabilidade, a Lei 13.429, de 2017, que vem um pouquinho antes da reforma trabalhista, ela acabou com essa discussão. Aquele que toma os serviços, aquele que recebe a terceirização, aquele que pede a terceirização, ele tem, ele se tornou um corresponsável pelo pagamento das parcelas trabalhistas. Então, não há mais discussão em relação a isso. Ele poderá buscar essas parcelas, então, em relação a essas duas empresas, ao empregador original e também ao tomador dos serviços dessa obra que ele foi fiscalizar e acabou tendo um acidente de trabalho. Ah, bem... É importante também ter essas obras, ter tu usar os EPIs, né? Capacete, bota, né? Que é um ambiente que tem muito risco, né? Com certeza, João Batista. Nosso país é um país campeão de acidente de trabalho, então, a fiscalização do... Não só o fornecimento de EPIs, mas a fiscalização do uso de EPIs é algo muito importante. Bom, temos aqui agora a pergunta da Rejane. Estou me candidatando ao emprego e fiquei surpresa quando me foi solicitado o teste negativo de gravidez. Isso é legal, doutor Marcelo? Não, obviamente que isso não é legal e não só não é legal, como é crime previsto lá na lei 9.029 de 95, artigo 2º, inciso 1º, prevê de 1 a 2 anos, a pena, não me lembro se é detenção, acho que é detenção, de 1 a 2 anos. Bom, essa lei é uma lei que combate a discriminação no ambiente de trabalho. E exigir um atestado médico comprovando o não estado gravídico é uma forma absurdamente declarada de discriminação contra as mulheres. Então, obviamente que esse procedimento está equivocado, ela pode denunciar essa empresa no Ministério Público do Trabalho, ela pode, inclusive, ingressar com uma ação, mesmo não tendo se efetivado esse contrato de trabalho, ela pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, porque se chama um pré-contrato, essa fase de contratação de seleção, pedindo também uma indenização. Então, está irregular. A questão, João, e agora eu faço uma pergunta aos telespectadores, no início do contrato de trabalho não pode ser exigido. E no final do contrato de trabalho? Será que o empregador tem o direito de exigir um atestado de gravidez? Bom, essa lei, ela diz que não. Mas há entendimentos, inclusive, do próprio Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que sim, que seria possível exigir o atestado de gravidez no final do contrato de trabalho, porque isso daria maior segurança jurídica para o empregador e também uma proteção à própria trabalhadora, porque muitas vezes o estado gravídico, ele não é de conhecimento, ele não é conhecido. Então, ao exigir esse atestado de gravidez no final do contrato de trabalho, caso positivo, ela teria, então, ela não seria mais despedida e continuaria trabalhando até a obtenção da sua licença maternidade. Muito bem. Ótimos esclarecimentos que doutor Marcelo, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que é bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que está nos assistindo que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho, é o número 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho com o doutor Marcelo Amigleto de Jesus, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, a primeira pergunta desse bloco é do Rogério. Daqui a um mês deve nascer o meu primeiro filho. Gostaria de saber o seguinte, tem que tirar licença paternidade no momento do nascimento ou posso me ausentar do trabalho mais para frente, doutor Marcelo? Em primeiro lugar, Rogério, parabéns pelo nascimento do filho. E não, você tem que retirar esses cinco dias de licença paternidade a partir do nascimento do filho. Isso está lá na CLT 473, inciso 2º, 3º e parágrafo único. A partir do nascimento do filho, há então o direito à licença paternidade de cinco dias. Existem também aquelas empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, onde essa licença paternidade, ela aumenta de cinco para 20 dias. E também existe um projeto de lei do ano passado, de 2023, PL 3773, que está buscando aumentar a licença paternidade para 75 dias aqui no Brasil. É importante que o pai crie esse vínculo com o filho, é importante nessa primeira semana, por mais organizado que o casal seja, há uma natural desorganização, uma adaptação mínima que deve haver entre o casal. Então, não é possível, você tem que retirar os cinco dias a partir do nascimento do seu filho. E a esposa vai agradecer também esses momentos iniciais aí, geralmente é bem difícil, a figura do pai junto é bem importante, né Marzão? Exatamente, fortalece o equilíbrio aí do casal. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Tive um desentendimento com um colega de trabalho fora da empresa, agora estão querendo me demitir por justa causa. Está correto isso, doutor Marcelo? Vamos lá. O artigo 482 da CLT, que trata da despedida por justa causa, fala lá na linha J, que comete, justa causa, aquele trabalhador cometer um ato lesivo à honra no serviço, no local de trabalho, no serviço, alguma coisa assim. Porém, João Batista, esse artigo, ele é um artigo original da CLT. Isso significa que ele foi escrito lá em 1943, há 81 anos atrás. Naquela época, naturalmente, não haviam as redes sociais que hoje existem. E existem muitos trabalhadores que são despedidos por justa causa, por comentários nas redes sociais. Fora, portanto, do local de trabalho. Então, as questões, o direito evolui. E eu me lembro agora do caso, por exemplo, na Copa do Mundo da Rússia, que alguns brasileiros, se aproveitando da diferença de idioma, cometeram crimes contra uma mulher russa, de natureza sexual. Essa, eles foram despedidos no retorno ao Brasil. E praticaram esses atos fora do Brasil, fora do local de trabalho. Não teve nenhuma relação com isso. Então, essa máxima de, ah, eu só posso ser despedido por algo que eu tenha praticado, alguma ofensa que eu tenha praticado no local de trabalho, muito cuidado com isso. Não existe mais. Se eu comentar, fizer algum tipo de comentário ofensivo, homofóbico, em relação a quem quer que seja, ou racista, eu estarei, sim, sujeito a uma despedida por justa causa, mesmo que esse comentário tenha sido feito fora do horário de trabalho e fora do local de trabalho. Então, é bem importante essa questão dessa continuidade, dessa responsabilidade. Até a imagem da empresa também está sendo colocada em xeque também. Exatamente. Bom, tenho aqui agora a pergunta do Clóvis. Estou em contrato de experiência há um mês e até agora a empresa não assinou a minha carteira de trabalho. Posso ser prejudicado por isso, doutor Marcelo? É claro que sim, Clóvis. O trabalhador só terá acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários com a assinatura da sua carteira de trabalho. E eu vou trazer um fato que, infelizmente, aconteceu. Em 2018, um trabalhador motorista, no seu primeiro dia dirigindo, ele teve o mau súbito, tombou o caminhão na entrada de instância velha em 2018 e acabou falecendo. Um acidente trágico no primeiro dia de trabalho. Felizmente, o empregador tinha anotado a carteira de trabalho, o que deu acesso à família à pensão por morte, que é um benefício, não é trabalhista, é um benefício previdenciário, mas igualmente importante. Portanto, começou o trabalho, assine imediatamente a carteira de trabalho. Você evitará multas administrativas pelo próprio Ministério do Trabalho e também protegerá aquela pessoa que está ali trabalhando consigo. Mas o pessoal não quer contratar, mas vou deixar uma semana, duas semanas para ver se vai dar certo e tal. Mas não pode isso. Para isso, existe o contrato de experiência. O contrato de experiência, a pessoa é contratada e fica no período de experiência para ver, entre aspas, se vai dar certo ou não. Então, o pessoal fica assim, mas é 90 dias o contrato de experiência. Mas não é bem assim, tem um contrato, é dividido, não é? Pode ser dividido, é no máximo 90 dias. Mas pode ser dividido em 45 mais 45, 30 mais 60. Pode. Bom, tem agora a pergunta aqui da Ana. O meu condomínio quer contratar uma portaria virtual, mas eu sou contra. Acho que poderemos ter, no futuro, muitos problemas trabalhistas. Estou certo, doutor Marcelo? Está completamente certa, Ana. O artigo 6º da CLT diz que não se distingue o trabalho prestado no estabelecimento do empregador daquele prestado à distância. Então, não há distinção nenhuma. Os direitos são os mesmos. E, portanto, se aplica também a esses trabalhadores a lei 13.429 de 2017, 13.249 de 2017, que estabeleceu a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Seu condomínio contratou uma portaria virtual, tem alguém respondendo os chamados do outro lado, você não sabe a jornada de trabalho dessa pessoa, você não sabe se ela está tendo intervalo, você não sabe se o fundo de garantia dela está sendo depositado, você não sabe nem o nome dela. E isso pode, sim, dar um problema no futuro, porque essa pessoa que você desconhece e que, portanto, não tem documentação nenhuma, pode entrar com uma ação contra você, contra o seu condomínio, desculpa, e buscar direitos trabalhistas. A portaria virtual é, entre aspas, bacana, mas na hora que der um problema, esse problema será muito maior do que uma portaria física, onde há um controle de documentos muito maior. Esses profissionais geralmente atendem mais de um condomínio, tem lá 10 condomínios. Eles podem acionar os 10 condomínios da Justiça, daí? Exatamente, pode acionar os 10 condomínios da Justiça, os 20, tantos quantos ao longo do contrato de trabalho inteiro eles atenderam. Muito bem. Temos agora a pergunta aqui do Rogério. Me candidatei a um cargo em uma empresa e fui informado que esta vaga era apenas para mulheres. Pode uma coisa dessas? No anúncio não foi informado isso, doutor Marcelo. Rogério, artigo 5º da Constituição está dito o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Portanto, pode. Essa igualdade que se refere ao artigo 5º da Constituição Federal, na verdade, ela é interpretada como não igualdade, e sim equidade. Equidade é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Então, a política de uma empresa que queira contratar apenas mulheres ou apenas alguma minoria, ela será muito bem-vinda, será uma política inclusiva, uma política de afirmação. Então, isso é possível, sim, contratar apenas mulheres. Uma empresa que deseja, por exemplo, contratar apenas mulheres, ela estaria, não haveria uma discriminação aí. Pelo contrário, seria encarado como uma política positiva daquela empresa. Não pode contratar, evidentemente, pelos meus motivos, apenas homens, com exceção prevista lá no artigo 390 da CLT, que diz que não é possível contratar mulheres para carga de pesos superiores a 20 quilos em trabalhos contínuos. Então, se a minha empresa presta serviços de carga e descarga de pesos superiores a 20 quilos, então eu, nesse caso, estaria autorizado a contratar apenas homens. Mas essa é a exceção. Uma resposta bem completa mesmo, que eu já ia perguntar, mas já vai respondendo tudo, né? Bom, a pergunta aqui agora é da telespectadora Vera. Utilizo o meu celular para trabalhar. A empresa não teria que me ressarcir pelos gastos que tenho com o equipamento? Vera, quando o celular é para trabalhar, e aqui eu me recordo de uma vistoria de seguro que foi feita no meu carro, o vistoriador chega lá e do próprio aparelho celular já manda as fotos, a foto do chassi, a foto dos vidros, a foto do estado geral do carro com o aplicativo da empresa. Nesse caso, é evidente que a empresa tem que pagar não só as despesas com o celular, como o próprio celular. Ela mudou o aplicativo dela e o celular do trabalhador é muito antigo, ele vai precisar comprar um celular novo, vai ter que pagar, certo? Agora, quando o celular não é utilizado no dia a dia do trabalho só por um contato eventual com o empregador, nesse caso não seria necessário fazer o pagamento. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, uma ótima semana. Tchau, tchau.